Bom, vamos de música? Porque a vida com música fica um espetáculo. E a gente vai receber uma cantora que começou nos palcos em 2012 e ao longo desses anos construiu um repertório diversificado que passa desde a Bossa Nova até o Jazz. Grandes clássicos da música internacional. E a gente apresenta com muito orgulho ela, Ana Luíza, gente, que está aqui diretamente de Nossa Senhora do Socorro, né? Que está trabalhando em sua carreira autoral e ainda vem com muita novidade em 2021, não é, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Tudo bem? Tudo bem, sim. Estou muito feliz de estar aqui. Boa tarde a todos que estão aí em casa assistindo a gente. E sim, estamos trabalhando nesse projeto autoral. A pandemia fez com que demorasse um pouquinho para que a gente conseguisse botar na rua nosso projeto de música autoral. Mas está vindo aí, está bem bonito. Me sigam no Instagram para vocês verem lá de perto. Tudo lá acontecendo. É arroba analuísa.mus Ah, que coisa boa, né? Apresenta para a gente aí o Wesley, né? Meu violonista parceiro dos palcos da vida, Wesley Rocha, que sempre me acompanha, que está aqui com a gente. Ah, que coisa boa. Eu estou aqui olhando a minha pesca, tá? Ô Ana, me conta uma coisa. Você falou assim que demorou ir para a rua o projeto, mas esse momento de pandemia, você buscou também a coisa boa do tempo para aperfeiçoar a arte, né? Claro, claro. Durante esse tempo que a gente ficou em casa, a gente estava aperfeiçoando também nosso trabalho de interpretações, que é o que a gente faz. A gente trabalha com interpretações, com releituras de músicas de artistas que a gente gosta. Então, durante esse tempo a gente estava aperfeiçoando também esse nosso trabalho e produzindo muita coisa também, que vocês vão ver lá. A gente estava lá produzindo nossas coisinhas do autoral e também trabalhando em paralelo do nosso repertório também de interpretações. Exatamente. Eu estava apresentando você. Você tem uma vasta experiência com Bossa Nova. A Bossa Nova é um requinte da poesia, da música popular brasileira, né? É uma riqueza que está aí para a gente. Bossa Nova precisa ser ouvida por todo mundo. Às vezes não temos tanto costume de ouvir esse tipo de música, uma Bossa Nova, umas coisas mais antigas de lá, mas vamos lá buscar que vale a pena. E na Bossa Nova é uma riqueza que deixaram aí para a gente. A gente tem que ouvir. É verdade, é verdade, Ana. Eu concordo completamente com você. Agora, o que você vai mostrar para quem está em casa, hein? Para mim e para quem está em casa também, né? Vamos, vamos começar de samba para animar. Vamos fazer um samba daquele bem gostoso. Vamos fazer um sambinha. Sambinha de quarta-feira, né? Então, bora. Vamos fazer um samba. Vamos lá. Sambinha de quarta-feira, né? Sambinha de quarta-feira, né? Que essa guerra encerra meu bem querer e jamais termina meu caminhar. Só o amor me ensina onde vou chegar, por onde for, quero ser seu pago. Rodei de roda, andei, dança da moda, eu sei. Cansei de ser sozinha. Verso encantado usei, meu namorado é rei. Nas lendas do caminho onde andei. No passo na estrada só faço andar, tenho o meu amado a me acompanhar. Vim de longe, né? Vim de longe, léguas cantando, eu vim. Vou, não faço festa, sou mesmo assim. Por onde for, quero ser seu pai. Já me fiz na guerra por não saber. Que essa guerra encerra meu bem querer e jamais termina meu caminhar. Só o amor me ensina onde vou chegar, por onde for, quero ser seu pai. Que canção linda, né? As boas canções, elas não envelhecem nunca, não é, Ana? Nunca tá aí pra gente ouvir. Vamos pesquisar, vamos conhecer o que tem de rico na música brasileira pra gente. Daqui a pouquinho você canta mais pra gente, tá? Canto sim. Fica à vontade, na sala mais famosa de Sergipe. Gente, ó, vamos aqui com mais música com a Ana, que tá brilhantando a sala mais famosa do estado de Sergipe. Ana, minha filha, cantar faz um bem danado, né? É muito bom. Você canta toda hora, compõe toda hora? Eu canto toda hora. É? Canto da hora. Tô fazendo uma coisinha em casa, tô cantando. Gosto muito de trazer a música pro meu dia a dia. Não só quando eu vou cantar ali nos palcos ou fazer algum show. Tô cantando o tempo todo. Meus vizinhos têm que me aguentar assim. E eu estou cantando o tempo todo. Mas... Então o tempo todo a gente tá vendo o repertório, atualizando o nosso repertório. Porque nosso trabalho iniciou nesse lance de a gente trabalhar mais em basinho, levar nosso trabalho pra o pessoal conhecer. Que coisa. Música na internet também. Exatamente. Como é que a gente faz baixar você no Instagram? Vocês colocam lá arroba analuiza.mus, analuiza.mus, tudo juntinho. Aí se vocês estiverem gostando do que a gente tá fazendo aqui, vocês podem contratar a gente pra levar pra sua festa. Vocês chamam a gente que a gente vai animar a festa de vocês. Levar muita música boa pra festa de vocês. Vai animar com certeza primeiro agora a nossa sala, tá? Canta mais uma pra gente. Claro que sim. Vamos lá. Vamos lá. Chega de fingir. Eu não tenho nada a esconder. Agora é pra valer. Haja o que houver. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo. Pode encostar sua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar, sim. Oh meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, oh meu amor. Meu amor, oh meu amor. Gente, ó. Quero agradecer a você, Ana e a Wesley, que abrilhantaram aqui o nosso programa nessa tarde maravilhosa. E eu vou ficando por aqui, lembrando que amanhã nós temos mais um encontro marcado aqui na TV do Povo Sergipano, TV Atalaia, com você em dia, a maior revista eletrônica ao vivo, nas tardes aqui da nossa TV Atalaia, tá? Obrigado, Ana. Obrigada. Beijão. Vamos encerrar com música o nosso programa? Fica aqui pertinho, tá? Fica. Fica aqui. Fica aqui. Tchau, tchau.